O ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém suspensa a progressão de regime para condenado pela morte da jovem Eloá. O ministro Sebastião Reis Jr. negou o pedido de eliminar em habeas corpus, no qual a defesa de Lindbergh Alves Fernandes, condenado pelo assassinato da jovem Eloá Cristina Pimentel, requer a progressão do regime de cumprimento da pena. O habeas corpus foi impetrado no STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a exigência de realização do teste de Rochá, avaliação psicológica complementar ao exame criminológico. A defesa sustenta que seria ilegal condicionar a progressão do regime fechado para o semiaberto à realização do teste, e que o condenado possui bom comportamento carcerário e recebeu parecer favorável ao regime mais brando no exame criminológico. Ao indeferir a eliminar, o ministro Sebastião Reis Jr. citou as decisões do juízo de primeiro grau e do TJ de São Paulo que justificaram a exigência do exame complementar a partir do parecer psiquiátrico, que constatou transtorno de personalidade com presença de traços narcísicos e antissociais, impulsividade elevada e pouca capacidade de afeto. Assim, o relator concluiu que a defesa não tem razão, uma vez que há motivação concreta do tribunal de origem para manter a exigência do exame complementar. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma, ainda sem data definida. Lindbergh cumpre pena de 39 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão pelo homicídio qualificado de sua ex-namorada Eloá em 2008, quando o armado invadiu o apartamento em que ela morava em Santo André, São Paulo.